Nhaee! Eu quero o meu amor, eu quero o meu amor Eu quero o meu amor, que é a quentunda do salão Eu quero o meu amor, eu quero o meu amor Eu quero o meu amor, aqui nesse forrozão ousado David, eu quero encontrar um amor no forrozão Mas será que o povo já encontrou? Porque agora não encontrei nenhum Eu também não encontrei nenhum Vamos saber do povo se eles vão encontrar um amor no forrozão Eu vou dar um chão de acisão e vocês vão ver Vem de marido, vamos embora, conferir! Só no forrozinho, só no forrozinho, só no forrozinho, vai, no forrozinho! Osado, tá com quem, Osado? Eu encontrei esse boy lindo! Quem é Osado? Charlie! Charlie! Ele é lindo pra quem tá no rádio, agora me responde uma coisa, Charlie, tu já encontrasse um amor no forrozão? Rapaz, eu tô com o meu amor ali, né, no forrozão desse, o tempo, o forrozinho ser gostoso, né, faz o que encontrar o amor da nossa vida, né? Tem coisa, tem coisa maravilhosa! Charles, me diga a dica pra encontrar o amor da minha vida no forrozão como hoje? Rapaz, você tem que ser descontraído pra ficar bem bacana, me chamar... Pedraçado! Com as dicas de Charlie, tu vai encontrar... Pra meu amor no forrozão! Doidão, vou ficar doidão, se não encontrar o meu amor aqui nesse forrozão! Ousado, até dançamos no show do Renan Cruz! Esse menino é de sucesso, tem um futuro promissor, não só em Pernambuco, no Brasil inteiro, Agora, David, ele anima qualquer show! Ah, Renan Cruz, de carnaval São João, já fui pra carnaval com ele! Ele anima o público! Agora, eu quero saber de uma coisa, Ô, Renan, tu já encontrasse um amor no forrozão? Rapaz, já encontrei, já encontrei! Agora, faz tempo, João, tô precisando encontrar outro! Então, você... Tu, ousado! Eu sou já, eu sou amante dele já! E aí? Ele pode arrumar qualquer um, eu sou amante dele, não sou não? Já tá certo, já! Vai, tá vendo? Ousado, gostei, eu gostei do seu look hoje! Combinou com seu microfone! Combinou com seu microfone, foi o que eu disse! Então, tá vendo? Menino, sucesso pra tudo! Obrigado, meu amigo! Obrigado vocês, obrigado a presença dessa galera top! Eu quero ir pro programa, viu? Já sei que tem um programa top desse aqui! Vai pedir o quê? Vai pedir o quê? Ele vai, ele vai! Ele, vamos levar ele! Vamos levar ele! Capitão, estamos levando Renan Cruz pra o programa! Foi dado, o vídeo foi feito e ele vai! Vai? Já tô pronto, já! Rádio Cidade Nosso Amor! Ousado! Eita papai, chama! Eu fiz uma fogueirinha! Esperando meu amor! Eita ousado! Estamos com este ícone do forró! A Cisão! David, a lenda viva! Já fez muita gente, né? Dançar forró! E namorar o som! Agora eu quero saber uma coisa, David! Se é a Cisão! Como foi que surgiu a fogueirinha, a música? Bem, a fogueirinha é porque a gente já tá com todo forrozinho, tinha uma fogueirinha na cabeça, né? É verdade! Então, aí surgiu, assim, uma fogueira grande, uma fogueira pequena, entendeu? Aí o senhor foi e compôs a música? É! Porque eu fiz uma festa com uma fogueirona, aí não sei quase ninguém, no lugar da fogueirinha tava lançado! Eita! O senhor escreveu! Eu fiquei na fogueirinha! E foi um sucesso no Brasil inteiro essa música! Ainda é! Ainda é! E tem aquele outro! Eu quero meu amor! Eu quero meu amor! Eu quero meu amor aqui nesse forrózão! Então, aí eu tirei com o João Luís aí! João Luís! Foi! 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 Me vender pra João Luís! Não! O que? Tá muito! Tá muito novo pra vir pro meu forrózão! Aí eu vim pra casa de festejo e lotou, lotou! Ô Assisão! Não sabia que você estava assim não, viu? Duvidando o sucesso dele! Mas você quer fazer pra semana no forrózão? Eu vou e vou fazer mais uma música pra cantar lá! Então tá certo! Aí foi essa! Eu quero meu amor! É! Eu não quero meu amor! É! Foi sucesso! Quando o senhor faz show, o povo pede, né? É! Qual é a música que não... Além da fogueirinha, eu quero meu amor! Qual é a música que não pode faltar no seu show? É! Pau nas Coisas! Esse é bom! Esse é bom! É! Pau nas Coisas! Fogueirinha! São muitos sucessos! É! Chegadinho! Pau no sertão! É! É 820! Ô Assisão! Aproveitando! Manda um abraço pra Mário e pra Renata Torres! Oi Renata Torres, Mário! Aquele abraço! E bora! Vou ter Assisão! Eu quero dançar fogueirinha com Assisão já já! Mário e o Sorra vai ter futuro! Vai, puss! Vai, puss! Mário e o Sorra vai ter futuro! Vai, puss! Vai, puss! Vai, puss! Ai, ousado! Estamos com a personalidade que eu sempre quis chamar assim, que os artistas chamam! É! Sila e C10! Ele é um autarquia da cidade! Conhecido! Não está todo! Os cantores adoram ele! Sila e C10! Tamo junto! Tamo junto! Primeiramente agradecer a presença de vocês aqui! Duas figuras em luxo, né? Receber você nessa festa maravilhosa! Agora faça a pergunta, ousa da Silas! Sila me deu doutor! Porque Sila já foi pra muito forrós, só que eu tô ligado! Ele, todo show, ele tá presente! Tu já encontraste um amor no cordão! Já! Olha ela ali! Olha ela ali do outro lado! Aqui ele tá no rádio, a racha dele é linda! Tu escolhe bem, né? Tem bom gosto! Show do milhão! Passei por muitas e escolher o melhor que tá tendo! Aí tu encontraste ela, ó! Num pátio, num show particular... Uma festa rave! Uma rave! Mas já encontrasse outro e uns forrós, já! Muitas! Muitas! Não, Rosado, não comprometa, Silas! É, vou ficar muito calado porque não olhe! Mas não olhe! Ó, eu quero saber, Silas! Eu tô solteiro! Como é que eu faço pra arrumar? Um amor no forrósão! Me dê a dica! Rapaz, você chega com a negra! Chega com uma boa conversa! Uma boa dança! E você desenrola! Com certeza você desenrola o centro da rua! Será que eu saio hoje daqui e desencaio? Vai, vai! E funciona! Porque eu já tô louco por ele! Com essa eu vou me embora! Fica com ela aí! E a fogueira queima, queima! Queimou! Haja amor e haja fogo! Haja fogo e haja amor! E a fogueira queima, queima! Queimou! Haja amor e haja fogo! Haja fogo e haja amor! Tchau! Tchau! Tchau!